Eu tenho uma curiosidade enorme a seu respeito, que os seus livros não conseguiram matar. Que poderes exatamente tem um mágico como você? Como é que você... um mago, desculpa. Porque o mágico é o David Cawap. Um mago. E como é que você usa esses poderes, né? Poderes aspas, que eu... Não, sem aspas. Sem ter outros nomes, tem donos. Sem aspas, não. Como é que você usa isso no dia a dia? Poderes sem aspas, hein? Você tem dois tipos de poder básico. Na magia e na vida real. Um é o teu objetivo central da vida, que é... Não é nem entender essa tal pergunta a que eu me referia com Helena. Que é você comungar com Deus. Ninguém, Cíntia, ninguém vai chegar a entender. Isso que me levou até a magia, já tirei meu cavalinho da chuva. Não vou entender nunca, como nenhum ser humano, os mestres dos mestres jamais vão entender. Nós vamos apenas comungar. San Juan de la Cruz, que era um místico espanhol, ele costumava dizer que a iluminação, todo o processo de busca espiritual é muito semelhante a uma noite escura. Quando você se despe dos seus referenciais, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode tocar, daquilo que você pode apalpar, e penetra no desconhecido, aí sim, você está dando um grande salto. Então, quando você começa a trabalhar em cima do poder, você começa a perceber que existe um mundo invisível a tal ponte, que eu me referi quando eu falei com o Caio, em que é possível cruzá-la, entende? E que você penetra nesse mundo invisível, e você percebe que você pode transformar os seus desejos em realidade. Então, isso é uma maneira de poder. Por exemplo, que tipo de desejo um mago pode transformar em realidade? Olha, Cíntia, você quer coisas muito objetivas, eu vou contar outra história. Mas só para te dizer, você pode objetivar o teu trabalho, todo mundo se manifesta através do trabalho, tá? Todo mundo faz, cumpre a sua missão na Terra, dando para os outros. E a maneira que nós escolhemos na civilização em que vivemos para dar para os outros é o trabalho, você com a sua revista, ele, ele, enfim, todos nós com o nosso trabalho. Quando você consegue concentrar todas essas energias em função de um trabalho, você está trabalhando em cima do poder da magia. Usando rigor, usando disciplina e usando misericórdia também. E usando amor, que é o que alimenta a tua coisa, né? Então, esse é o poder A, tá? E o poder B é esse. É você comungar com o extraordinário. É você poder penetrar no mágico, no misterioso que existe da vida. Nós temos muitos bloqueios, entende? Mas à medida que você vai se despojando desses bloqueios, você começa a entrar. E para isso serve qualquer coisa.